O estado de Correira, até o dia 10 de Júlio, no Parque de Malagre, na Feira Cultural de Coimbra e pelos livros, pelas mostras, pelas pinturas, pelas artes que lá estão patentes, pelo ambiente, este dia, este dia, comenta-se uma visita. O estado de Correira e pelos livros, no Parque de Malagre, na Feira Cultural, no Parque de Malagre, no Parque de Malagre, na Feira Cultural, no Parque de Malagre, no Parque de Malagre, seremos atores como o Sr. Presidente da República e pelos livros, Há dos educativos do 10º de segundo, da Comunidade do Câmara do Filho, da Conseqüência dos Logos Unidos, ter de seguir viagem aos Estados Unidos, ou não, que está procurado, acho que ainda está em Dias Guerra. E em relação à Câmara também, do facto de, já que há alguns de cultura, que estão em averiguações como a intervenção do Tadreiro e do Camarante, em modos de verificar o SUS, que é o momento de afiar um bom trabalho de 1834, que se relaciona com o uso ou o uso de fruto ou direitos de mineralidade, que estão em averiguações, como o que fez acerca do Bom Estado, com o Ministério da Defesa das Finanças, e outros, de um, referido, ou diferente sobre o direito de mineralidade acerca do Partido Exterior da Igreja de Santa Clara a 9, e acerto ao Convento de Santa Clara a 9. A matéria que está, ela é de longa data, durante 2021, de 2021, de 2021 até, é muito recentemente a matéria relevante, que se deve tratar com todo o cuidado, a documentação, os suportes e tudo isso, mas que está a chegar a alguns diferentes, gostaríamos de ver equipados, em especial no estado de a Conferência da Avenida Santa, e esta Conferência da Avenida Santa é a licença de coelho de abuso, então, a propriedade da Igreja de Santa Clara a 9. Estou a referir isto porque é matéria que, que, quando é a convencida em que em que o Ministério da Cláudia, a gente como a comunidade, tinha uma vaga e as autoridades dos outros, a geri, em que em que o sindaco de indiscutores podem surgir, de modo equívoco e, dado o Estado de Direito, duas vezes nos Estados inciertivos, durante o período, haverá aqui algumas dificuldades que chegam ao ponto de haver mutentes do espaço público, que são interdientes de sair, favoritizados e de qualquer coisa que não se veja, aqui há algum tempo. Já que há um momento, foi não desempenho polêmicas não de manhã. Não quero alimentar as políticas, mas quero informar a Câmara que este diferente está de novo ativado e, de repente, em coisas que estão alimentadas como o destino seguinte. Gostei-se a declarar, não sei de dúvidas, até agora, as obrigações que dei aos serviços municipais a procurar documentadamente instruir um dossiê por um escravita que ainda se deve mostrar. Gostei-se a declarar. e do termo de funções do exército, no uso daquele espaço, o crímetro X de infanteria. O crímetro X é que seja dado a destino pelo Estado, muito cima do qual a destino a cidade de Iubes, mas prefiro de novo sublinhão que se trata de uma matéria especialmente sensível, que merece ser analisada. Igualmente nos termos a que se pode dizer, fomos instados a prestar documentalmente informação sobre um processo, porque alguns, eventualmente, todos os seus vereadores presentes celebraram a ver com a varição da quinta de queimação, ou de queimação, assim, de uma coisa. Ou a arterial. Pronto. Ainda vão ver as lindas e quatrocentas páginas. Algumais do processo. Mas a matéria relevante pode melhorar ou a dificuldade do excesso ao clíaco, por exemplo. Dr. Clí enfrentu... Dr. Clí